E aí pessoal, beleza? Vídeo de hoje, vou estar trazendo unboxing e primeiras impressões desse fone de ouvido aqui da Anker, o H30i, é o fone mais baratinho aí da Anker, ele é esse fonezinho aqui, ele é um pouco mais compacto que outros fones, inclusive fone que eu trago aqui no canal, então vamos estar vendo o unboxing, primeiras impressões e um teste dele pra vocês verem, pra vocês terem uma noção de como esse fone se comporta. Então vamos para o unboxing dele, produto muito bem embalado pela Anker, vem dentro dessa proteção aqui, com ar, então realmente vem bem protegido, muita coisa aí que a gente compra no Brasil aí, muito mais caro e não vem com essa proteção toda aqui, aqui tá a caixa dele. São drivers de 40mm, ele é pra até 70 horas e aí promete ainda que em 5 minutos de carga ele dá 4 horas de autonomia, ele tem bluetooth 5.3 e tem um aplicativo próprio também da Soundcore pra estar acostumizando, mesmo aplicativo que é usado no Anker Q30 que é o que eu já mostro aí no outro vídeo do canal. Aqui a gente abre a caixa e a gente tem acesso a manuais e cabos, ele vem com cabo P2, caso vocês queiram estar utilizando ele com cabo, dá pra utilizar também, e ele vem com cabo USB-C pra estar fazendo o carregamento dele, ele não vem com a fontezinha pra carregar, aí vocês utilizam um carregador de celular, aí ele vem com manualzinho, inclusive o manual tá em português, então ele tem aqui a opção português, e aqui vamos para o fone, que vem dentro desse saquinho aqui, protetor, e não vem com nada pra estar guardando ele, é só o fone, o fone ele é bem pequeno, é bem compacto, eu vou fazer um comparativo dele com o modelo Q30, que é o outro modelo da Anker que eu tenho, mas ele é bem compacto, assim, dá pra ver que ele tem bastante diferença de tamanho em relação ao Q30, assim, o Q20 também, que é muito parecido com o Q30, ele é bem compacto, pra quem gosta de um fone desse tipo concha, mas que seja um pouco menor, vale muito a pena. Pra ligar ele, vocês ficam segurando aqui o botão de play, aí ele liga, e aí ele tem um botão pra baixar e outro pra aumentar o volume, e aí esse modelo ele não conta com um cancelamento de ruído, mas eu vou estar fazendo alguns testes, pra passar um pouco da minha experiência e a minha noção pra vocês terem com esse fone, pra vocês verem se ele tá aprovado ou não. Quanto ao acabamento, tá aprovadíssimo, muito bom, fica bem compacto aqui pra tá dobrando aqui, mesma coisa dos outros modelos da Anker, então fica bem portátil aqui, agora vamos fazer um teste de som pra tá vendo como é que ele fica. Então pessoal, é assim que o fone fica, vou mostrar pra vocês, fica bem legal, ele tem esse ajuste aqui ó, então vocês conseguem tá diminuindo ou aumentando, ó, ele vem bem aqui ó, então ele acaba ficando bem confortável. Mostrando pra vocês aqui como é que ele fica, vocês podem ver que ele é bem menor que os outros fones, mas depois eu vou tá trazendo esse comparativo pra vocês, agora era mais pra trazer unboxing e primeiras impressões desse fone, ele, a qualidade dele é excelente, achei muito bom, com graves bons, grave bem encorpado também, tá, então achei que a qualidade seria muito inferior, realmente ele é mais barato porque ele é um fone que não conta com cancelamento de ruído, mas por ele ser um fone concha, por ele ter uma qualidade de som muito boa, ótimo acabamento, bem feito aqui, bem estruturado, ele acaba bafando bem qualquer som ambiente, então vocês conseguem tá usando ele tranquilamente, então vai funcionar muito bem esse fone aqui. Eu espero ter contribuído com vocês, na descrição desse vídeo tá o link desse produto, então se vocês querem comprar o produto da Anker mesmo, comprar o produto oficial, tem que cuidar aí que o pessoal agora tá dando golpe aí, tanto em caixão de som quanto em fone de ouvido de produtos da Anker aí falsificado, então comprem da loja oficial, eu tô deixando o link aqui no comentário fixado e também na descrição desse vídeo, porque acaba ajudando o canal quando vocês comprem pelo meu link e ainda ajudo vocês por estarem comprando com segurança. Então era isso pessoal, espero ter contribuído, um abraço a todos e fiquem com Deus!